Confira as ofertas do Mercado Melhor Preço para essa semana! Massa com ovos, 1 quilo, R$ 3,29. Óleo de soja, 1 litro, R$ 5,49. Açúcar refinado, 1 quilo, R$ 4,35. E na feira Melhor Preço, você economiza ainda mais! Limão tai chi, R$ 2,99 o quilo. Banana prata, R$ 4,29 o quilo. Mamão formosa, R$ 3,99 o quilo. Nas compras acima de R$ 100,00, entrega grátis em toda a cidade. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Mercado Melhor Preço, qualidade e preço baixo você encontra aqui!